Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade é como a gota de orvalho Uma pétala de flor Brilha tranquila depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira A grande ilusão do carnaval A grande ilusão do carnaval Legenda Adriana Zanotto